Salve galeria, belezinha, tudo em cima, tudo em cima, eu Thiago Silva aqui da Prêmios Investimentos Olha eu aqui com mais uma joia, esse aqui é o Kia Soul do nosso amigo Kledson Feito uma transformação dele aqui, o que vamos fazer nesse carro aqui galera? Esse carro aqui vai ser personalizado no couro, o central vai ser preto, vai ser mais um mesclado aqui do projeto Vai ser o central preto e as faixas e as costas cinza O central vai ser personalizado no diamante com as costuras prata e o bordado personalizado escrito Soul em prata Veja como ficou essa elegância desse carro aí galera, tamo junto, um abraço, confere como ficou aí E 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 aí Então é isso aí galera Esse é o resultado sensacional Desse Kia Soul aqui Mais um projeto finalizado Graças a Deus Então é isso aí galera Gostou? Deixa o joinha Compartilha para a galera aí Que tem um Kia Soul Para os seus amigos Que gostam de um carro personalizado Que gostam de uma personalização assim No diamante Que nem ficou esse Kia Soul E tamo junto galera Compartilha o vídeo aí Manda para geral aí Tamo junto Um abraço Até a próxima Valeu